O cardomariano não pode faltar numa proposta terapêutica de tratamento da esteatose hepática com plantas medicinais. Ele é sensacional. Gordura no fígado tem várias origens. Ela pode ser uma esteatose hepática alcoólica. O álcool é altamente tóxico para o fígado. Então, se a pessoa tem um consumo excessivo de álcool, ela pode ter uma esteatose hepática alcoólica. Agora, ela também pode ser não alcoólica. Nesses casos, normalmente, a origem é alimentar. Ou seja, é um consumo excessivo de gordura saturada, de carboidrato simples. Essa condição médica que é a gordura do fígado, a esteatose hepática, ela pode te levar a sérios problemas. Complicações, como cirrose, é quando morre um pedaço do fígado. Pode ter a fibrose hepática. Por que fibrose, Daniel? Porque tem uma fibra que se forma onde houve a cirrose. A cirrose morreu um pedaço do fígado. O fígado não pode ficar lá faltando um pedaço. Então, ele faz uma cicatriz. Essa cicatriz é fibrosa. Então, é uma fibrose hepática. Só que essa cicatriz que se forma, ela não tem função do fígado. Ela é só um negócio fibroso, duro. Se forma no fígado. Se chama fibrosa hepática, ele compromete a função do fígado também. Tem a hepatite gordurosa, que é quando o fígado inflama pelo excesso de gordura. Esse excesso de gordura dentro do seu fígado pode levar ao câncer também. Algumas pesquisas consideram que pelo menos 30% da população, quer dizer, uma em cada três pessoas, praticamente. Neste momento, desenvolva algum grau de esteatose hepática. Tinha o grau 1, que é mais leve, 2, 3 e 4. O fígado, quando você olha ele, ele é bordô. Ele é um roxo, um amarronzado, assim, meio bordô. Só que quando você está na esteatose hepática, se você olhar o fígado, ele está amarelo. E cheio de bolsas de gordura, assim, são pelotas de gordura formando dentro da estrutura dele. E aí, como é que essa gordura chegou no fígado, então? Acontece porque você está causando no seu organismo uma oferta muito grande de gordura livre. Os hepatócitos, que são as células do fígado, elas têm uma tendência a reter essa gordura quando elas filtram o sangue. Se a quantidade é pequena de gordura, gordurinha que está no sangue ali, coisa e tal, ela vai ser logo metabolizada pelo fígado e vai ser eliminada. Vira colesterol, vira alguma coisa e sai do fígado. Às vezes vai para as fezes e coisa e tal. Mas o fígado tem um limite de trabalho. Se a gente ultrapassar o limite de operação do fígado, ele começa a acumular essa gordura de maneira perigosa. E aí você começa a perder a funcionalidade do fígado. Ela não vai filtrar as outras coisas do seu fígado, os remédios que você toma, as vitaminas que você tomou, é poluição, é o metal pesado na água, tudo é o fígado que vai resolver para você. Aí se você entopa ele de gordura, ele não funciona. Se ele não funciona, fica tudo solto no seu organismo, aí piora tudo. Então é muito importante a gente entender que a gente tem que maneirar esse consumo. Sabe de onde veio toda essa gordura? Da sua alimentação. A Organização Mundial de Saúde vai recomendar que cada ser humano consuma por dia, no máximo, no máximo, 25 gramas de açúcar. Pega três colheres de sopa de açúcar e coloca num copo. Isso é o que você devia comer por dia. Mas não é só o açúcar que você põe no seu suco e coisa e tal. A gente está falando da frutose das frutas, a gente está falando do amido, da maisena que você comeu, a gente está falando do amido, da farinha de trigo, a gente está falando da batata. Todos os açúcares que você consome de todas as fontes e origens deveria dar 25 gramas por dia. Ainda tem outras coisas que podem aumentar a gordura do fígado, como os medicamentos químicos. Então, por exemplo, tem algumas medicações que são citotóxicas, usadas para tratamento de tumor, como o metotrexato, a gente tem antibióticos, como a tetraciclina, como a puromicina, a gente tem vários corticoides, os anticoncepcionais podem causar a estetose hepática, a varfarina, que é um anticoagulante, pode causar a estetose hepática, enfim, leia a bula do seu medicamento, muitos deles podem causar a estetose hepática. É do cardomariano que a indústria extrai uma substância chamada silimarina. Ela é muito utilizada por médicos do mundo todo no tratamento do fígado, sim, e ela é muito eficiente. Ela é um composto, um extrato feito do cardomariano, onde tem várias substâncias ali dentro. Tradicionalmente, as pessoas usam a semente do cardomariano. Mas, gente, é muito ruim você trabalhar com semente em casa. Mas, hoje em dia, as pesquisas já mostraram que não são apenas as sementes que têm as propriedades medicinais. As folhas também têm excelentes propriedades medicinais. As mesmas substâncias que aparecem na semente, aparecem na folha. Inclusive, tem uma pesquisa que eu li, que falava assim, em um hectare plantado, se você tirar todas as sementes e tirar a silimarina dessas sementes, e você pegar todas as folhas dessa mesma área, processar e tirar, você vai ter mais substância produzida pelas folhas do que pelas sementes. Então, vamos lá. O uso do cardomariano para problemas do fígado é incrível. Para vocês entenderem do que eu estou falando, eu tenho uma pesquisa que foi realizada no Irã. Nessa pesquisa, um grupo de animais foi alimentado com uma dieta rica em gordura, que causaria esteratose hepática nesses animais. Uma parte dos animais foi tratada com extrato de cardomariano. A outra parte, não. Ficou só na dieta rica em gordura. O resultado foi que os animais tratados com cardomariano tiveram uma redução significativa na gravidade da esteratose hepática, com redução das enzimas hepáticas. O que é enzima hepática, Daniel? Enzima hepática ou transaminase hepática. O nosso fígado, ele produz algumas substâncias que são marcadores da saúde dele. Quando elas estão muito altas, significa que o fígado está em sofrimento. Nessa pesquisa, o uso do cardomariano reduziu as enzimas hepáticas, ou seja, o fígado não estava sofrendo, e reduziu as cetocinas inflamatórias, ou seja, reduziu a inflamação do fígado. Com isso, a estrutura do fígado, ou seja, o arranjo das células do fígado, foi preservado sem causar maiores complicações. Já o grupo que não usou teve uma esteratose hepática mais grave. Teve uma pesquisa que foi realizada na China também, mas o grupo U vai usar cardomariano e o outro não. Mesmo na história de sempre. Qual foi o resultado? Os animais que receberam cardomariano tiveram uma redução significativa na glicemia, então o excesso de açúcar no sangue foi reduzido, reduziu a resistência insulínica, que é o que causa diabetes tipo 2, top. O colesterol total do sangue foi reduzido, maravilha. Os triglicéridos do sangue foram reduzidos, o colesterol total no fígado foi reduzido e o colesterol do sangue também foi reduzido. Quando isso foi comparado com o grupo que não usou cardomariano? Quem tomou cardomariano? Tudo reguladinho, baixinho. O colesterol total do sangue foi reduzido. O colesterol total do sangue foi reduzido, com o relógio do sangue foi reduzido, o colesterol total no fígado foi reduzido. Legenda Adriana Zanotto